O assunto agora parece ruim, mas não é não, é bom, é um assunto que vai dar tranquilidade para toda a família e inevitavelmente necessário. A gente vai falar do PrevSul, é o primeiro plano funeral médico odontológico garantido por uma seguradora. E olha, plano funeral parece que assusta, mas na verdade veio para dar tranquilidade, porque é um momento que todo mundo um dia vai passar, não é a única certeza que a gente tem da vida. Então por que não deixar toda a família tranquila em relação a isso? Nesse plano PrevSul você tem muitas vantagens, presta atenção que coisa de maluco se você não aproveitar, viu? Você vai pagar muito pouquinho por mês e vai ter seguro de assistência funeral, um seguro diferente de tudo que tem no mercado, porque aqui inclui translado em todo o território nacional, cremação ou jazigo por três anos, se a família não possuir, você pode fazer essa escolha na hora de fechar o plano, mas seguro de morte acidental, seguro de invalidez por acidente, sorteio mensal de 20 mil reais pela Loteria Federal. Presta atenção, porque além disso tudo, você ainda vai ter uma rede credenciada com mais de 3 mil médicos, onde você vai pagar somente pela tabela da AMB. Então você vai pagar por um exame muito menos do que você pagaria no particular, por uma consulta muito menos, vale aproveitar, é um livro enorme com muitos lugares para você ir e também poder cuidar dos seus dentes, porque eles têm dentistas, hospitais, laboratórios e outros serviços pagando somente tabela AMB. Portanto, não perca tempo, o plano é só 15 reais e sete por família e mensal esse valor. Gente, é um plano familiar de 15 reais e sete, não dá para perder, é muito barato. Entre em contato, o telefone é 3167-1211. Eu te falei que você ia precisar, com certeza vai, é a única certeza que a gente tem da vida, é muito barato, tem muitas vantagens. Liga agora, 3167-1211. 3167-1211 é pré-vissudo. 3167-1211.